A China anunciou esta terça-feira uma meta de 7,5% para o crescimento económico do país em 2013. O anúncio foi feito pelo Primeiro-Ministro, Wen Jiabao, na abertura da sessão anual da Assembleia Nacional Popular. A atingir o objetivo de crescimento do PIB, este será o segundo ano de crescimento económico mais baixo em mais de uma década. Em 2012, a China conseguiu um crescimento do PIB de 7,8%. Este ano, a meta de crescimento económico deve rondar os 7,5%. Precisamos trabalhar arduamente para conseguir alcançá-la. Wen Jiabao defendeu ainda que a China deve acelerar a mudança de modelo de crescimento económico. Apoiado nas exportações, o modelo do país deve agora centrar-se mais no mercado interno e no aumento do consumo individual. O rendimento anual da população subiu 8,8% nas zonas urbanas e 9,9% nas zonas rurais. O Primeiro-Ministro anunciou ainda que a inflação na China caiu em 2012 para 2,6%, mas deve subir este ano para 3,5%.